Alô galera, eu sou o Felipe Araújo e eu também tô ligado aqui no Beleza de Minas. Beijão! Essa você não pode perder. Assine agora a GWT. Nossa conexão é você! Legenda por Sônia Ruberti E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje você vai acompanhar com a gente a grande final do rodeio e também o show do cantor Felipe Araújo. Aqui na 41ª Semana do Fazendeiro, na cidade de Rio Vermelho. Então vem comigo e vamos conferir! Abrindo a programação da noite, aconteceu a abertura da final do rodeio em touros, com um show de pirotecnia, os fogos em ritmo da música. Música A gente tá na 41ª Semana do Fazendeiro e 39ª Exposição Agropecuária. Eu me vejo muito mais como cidadão em Vermelhência, com a intenção de trazer aquilo que eu resgatava, que eu cobrava enquanto população, enquanto cidadão. E eu sinto que do ano passado pra cá a gente vem tentando resgatar essa história. Porque 41 anos não é da noite pro dia, não são 41 dias, não são 41 meses. E sem dúvida nenhuma é uma das maiores festas da região aqui. É o município do Vale de Aquitinhonha e é um momento de alegria. Eu costumo dizer que com a Covid eu pude perceber a importância da gente celebrar a vida, porque ninguém sabe o dia de amanhã, a gente perdeu muitas pessoas próximas. A gente vem trazer a alegria de estar como cidadão em Vermelhência, de ver o município evoluindo. E a questão da festa também não é diferente. É o momento de reencontrar os amigos, de reencontrar a família e celebrar. É uma semana de festa. Hoje é sábado, tá falando com vocês aqui não tá fácil, porque é o que eu falo, estou como prefeito, mas eu curto como cidadão. Então na segunda-feira na Cavalgada, na terça-feira no show, na quarta, ontem foi Alvorada, porque tem as tradições dessa festa também. Alvorada foi 5 horas da manhã, eu fiz questão de virar a noite, estar lá pra tomar o café com a população. É o que eu falo, a gente vem resgatando essa tradição dessa festa. E a intenção é manter essa grande tradição de 41 anos, que fomenta também a questão da economia local. Logo após o rodeio, um dos maiores nomes do sertanejo, o cantor Felipe Araújo, animou o público presente com seus grandes sucessos. Música Vamos receber com muito prazer, mais uma vez aqui em nosso canal, esse fenômeno do sertanejo, o Felipe Araújo. Rapaz, quanto tempo que a gente não se encontra. O último encontro nosso foi em 2019, no Festival Brasil Sertanejo. Ah, lá em BH, né? Que legal, fico muito feliz. Depois de 4 anos, muita coisa aconteceu, né? Ali a gente não imaginava o que viria pela frente, a pandemia e tudo mais. Mas graças a Deus a gente tá aqui, firme e forte, e hoje aqui em Rio Vermelho. Tô muito feliz de fazer parte dessa festa maravilhosa. Rapaz, você tá com uma moda boa agora, nova. Com a participação do Jorge Matheus. Esses caras são ligeiros. Vocês foram ligeiros mesmo nessa música. Essa música, graças a Deus, tá trazendo muitos frutos pra minha carreira. É sempre maravilhoso poder cantar com o Jorge Matheus, fazer participação com eles. Eles são incríveis, né? Tudo que eles colocam a mão dá certo. Graças a Deus essa música tá tocando demais. A galera tá se identificando, a galera tá pedindo em todo o show. E isso é maravilhoso. Filipe, você também que ao longo dos meses, você tá soltando música nova, né? No seu canal no YouTube, o Esquenta 2, volume 2, né? A gente pode esperar mais músicas por aí. Conta mais pra gente. Com certeza. Lancei agora esse projeto, né? Com o Jorge Matheus. E logo, logo vão sair outras músicas desse projeto. Tem participação do Israel Rodolfo vindo por aí também. Tem outras músicas inéditas. Tem um projeto que eu gravei de regravações de música sertaneja. Enfim, já tô escolhendo repertório pro próximo DVD. Então, que o trabalho não para e a galera sempre pede música. Então, a gente tem sempre que abastecer a galera de música boa. E esse é sempre o meu intuito. E isso que me faz o cara mais feliz do mundo. Pra gente poder encerrar aqui a nossa entrevista, deixa eu só te entregar aqui um kitzinho nosso. Olha só. Aqui, nós temos aqui um copo térmico. Um copo pra você chamar os amigos pra poder tomar. Tomar uma. Tomar uma. Eu queria que pra gente poder encerrar, você podia mandar um abraço pro pessoal da GWT que te mandou esse kit com muito carinho pra você. Ah, que legal. Muito obrigado, galera da GWT, pelo carinho. Bem sugestivo, né, esse presente. Pra tomar uma mesmo. Todo mundo sabe que eu gosto bastante de reunir os amigos e tomar uma com eles. Então, muito obrigado. Vou usar bastante. E nem meu coração nem eu, nem meu coração nem eu, nem meu coração nem eu. Eu sou eu, nem meu coração nem eu. Almoço não a gente, que faz a gente cantar e ficar totalmente rouca. Tô aqui gritando que nem uma louca que eu sou apaixonada por ele. Muito obrigada, Felipe Araújo. Eu tô completamente apaixonada pelo show. Tô gritando, eu vou ficar sem minha voz. O Felipe arrasou. Quando ele cantou as músicas do irmão dele, eu pude sentir na pele, juro. Eu quero muito tirar foto com ele. Ele tá de parabéns. Ele é um fofo e ele canta muito bem, gente. Beijo. O show tá muito bom, tá maravilhoso. Eu tô amando muito, principalmente, eu sou muito fã do Felipe. Maravilhoso, ah. Tô amando o show. É meu primeiro show que eu fiz. E eu sou muito fã. Tô amando. Ó, eu vou ensinar um refrão. Qual a música dele que você mais gosta? Depois eu vou cantar ela inteira, pode ser? Pode ser, galera? Não adianta nem tentar não vai ter boda. Mas você sabe onde eu vou. Eu sei que você tem a chave e gobe. E vai querer entrar, e vai querer virar. Ah, não adianta nem tentar não vai ter boda. Você sabe onde eu vou. Eu sei que você tem a chave e gobe. E vai querer entrar, e vai querer virar. E se para ver, e se vai e volta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste programa. Onde acompanhamos os melhores momentos do grande show do cantor Felipe Araújo. Aqui na 41ª edição da Semana do Fazendeiro. Muito obrigado a você pela audiência, a todos os nossos parceiros, patrocinadores. E encerramos aqui a nossa cobertura em mais um grande evento. Fique ligadinhos que em breve nós voltaremos com mais uma cobertura aqui em nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, e eu te espero no próximo programa aqui no Beleza de Minas. Até lá! Fique ligado por aqui no Beleza de Minas. Fique ligado por aqui no Beleza de Minas. Nós temos o plano ideal para você viver a cultura local, estudar, trabalhar e fazer um monte de amigos. GWT Internet, 600 megas mais GWT Saúde e GWT Vantagens por apenas R$ 99,90. Aí eu vi vantagem. Indique e ganhe. Você e seu amigo ganham 50% de desconto em uma mensalidade. Tá aí o que você queria. Qualidade por um preço que cabe no seu bolso. Essa você não pode perder. Assine agora. GWT. Nossa conexão é você. Música 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 Música